Que honra pra nós! Vai, bate, bate, bate na mão, vai! Nós somos um dos maiores fãs do João Bosco e Vinicius Eu acho que se existe o Guilherme é porque o João Bosco e Vinicius lá atrás plantou essa sementinha A gente é fã, a gente sabe todas as músicas Quando o João me mandou pra você, cara, qual que vocês querem cantar? Eu falei, todas! Então pra nós é um privilégio muito grande, né Guilherme? A gente quer agradecer pelo convite A felicidade não cabe dentro do coração da gente nesse momento E a gente quer também desejar muito sucesso pra eles Sempre, sempre, sempre Porque sempre que tocar o sertanejo universitário Todo mundo vai lembrar de ambos os vinhos Um beijo pra vocês, a gente ama vocês, nossos amigos, nossos irmãos Um beijão, um beijo, Vinicius Tamo junto, espero que vocês gostem! Vamos lá! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Valeu! Hugo e Guilherme e João Bosco e Vinicius Obrigado, gente!